Olá pessoal, hoje dia 17 de 4, 2019, estamos vendo aqui jandaias verdadeiras, esse daqui é um casal que milagrosamente está me dando mais filhotes, vou abrir aqui para vocês, olha só os filhotinhos que eu filmei a questão de um mês, um mês e um pouquinho, olha como estão hoje, olha como estão hoje, estou sozinho aqui, olha como estão hoje, tudo safado, tudo sem vergonha, olha só, aqui olha, olha que coisa, está na hora de sair do ninho, mas não saem, eu tenho que tirar eles do ninho, eles não saem do ninho, eles vão até lá, olha, um mês e pouco, a jandainha aqui, sendo cuidada por quem? Pelos papais deles, olha lá os papais, olha aqui que sem vergonha, olha só, tudo de ação, o paizinho tão coitadinho, acabaram de cuidar de 3 filhotes, eles vieram aqui, botaram mais 4 ovos, saíram os 4 filhotes, e agora eles estão aqui, o que eles estão esperando esses darados para sair do ninho? Olha gente, eu não gosto de ficar pegando na mão, para tratar como pet e tal, porque eu acho que os animais, se amanhã ou depois tiver que soltar no meu sítio algo parecido, eu ainda não tenho a finalidade de reina, né? Eu não gosto de criar a mão, mas era o caso, né? Eu estou só registrando para vocês aqui, o crescimento dos filhotes, vou novamente abrir aqui, para que vocês tenham uma noção, olha aqui, os danadinhos, tudo safado, tudo louco para ir embora, sai daí, bichinho, sobe, vai embora, vai forte, vai se embora do ninho, sai daqui, seus danados, fica comendo as custas dos seus pais, é, essa geração de hoje é fogo, viu? Essa geração de hoje, para sair de casa, ele põe dos 30, aí ó, comendo e bebendo de graça as custas do papai, opa, é isso aí gente, eles estão bravos agora, abraço!